Quiche Lorraine Num recipiente, coloque a farinha de trigo, a margarina, o sal e a gema. Misture com as mãos. Coloque a água gelada e amasse até soltar das mãos. Quando estiver bem firme, leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto espera, coloque o bacon numa panela para refogar. Rixe em sua própria gordura até que ele esteja bem dourado. Escorra o bacon num recipiente com bastante papel toalha. Refogue a cebola na mesma frigideira. Quando estiver bem dourada, junte o bacon e reserve. Depois, tire a massa da geladeira e abra numa forma de fundo removível. Distribua bem no fundo e suba pelas bordas para receber o creme. Faça alguns furos com garfo para a massa não estufar. E asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Enquanto assa, prepare o recheio. Quebre 4 ovos no recipiente. Bata levemente com um batedor manual ou um garfo. Junte o creme de leite. O sal e a pimenta do reino. A pitada de noz moscada. E bata um pouco mais. Junte o bacon com a cebola e misture. Por fim, junte o queijo gruyère e misture bem. Coloque o creme sobre a massa pré-assada e leve ao forno a 180 graus por mais 40 minutos até dourar bem. E é só servir. E bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e adicione os seus favoritos. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.